Música Hoje é dia de receita, mas vai ser variedade porque abrimos uma loja no iFood Chegaram os nossos pedidos Sorri Sim gente, a gente abriu a nossa loja no iFood Bom, vamos avaliar né? Vamos nessa Embalagem de água Embalagem normal Normal gente, de delivery A variação super neutra Gente Parcial Vocês são de sacanagem Acontece uma coisa, que agora a gente tá entendendo o outro lado também, né? Mas cara, quem acompanha o canal sabe que a gente nunca foi sem noção, né? A gente sabia quando atrasava A culpa de nem sempre era deles O que importa era quando o restaurante atrasava, ele dar uma satisfação A gente nunca foi botando a culpa assim na empresa A gente sempre falava assim, não ó, tem essa parte também, tem o motoboy que atrasou, não sei o que Ah, não sei quando não tem jeito e é descaso mesmo É, que acontece Então vamos lá, vamos mostrar pra vocês o que nós compramos Mostrar pra vocês o que a Marcela bolou O que a gente tem a oferecer Não é brownie, gente É bolo de cenoura E eu vou te falar, gente, pelo amor de Deus, é muito difícil a gente achar um bolo de cenoura gostoso É verdade Agora tudo a gente vai ser suspeito pra falar, porque a gente escolheu a dedo E a Marcela deu um jeito de transformar o bolo de cenoura nela melhor ainda, nessa marmitinha Aqui estão os nossos produtos Esse aqui é... Esse aqui ninguém conhece, sabe? Ninguém conhece, ninguém assistiu o vídeo da Marcela, do brownie dela É o brownie, gente Esse brownie aqui a gente chama de marmitinha no bolso Porque, cara, cabe num bolso Se o dia que tivesse aqui, ó, cabe num bolso Ele é pequeno Não achem que é uma marmita de pfzão, tá, gente? Pelo amor de Deus, porque... Também não achem que é um brownie quadradinho, pequeno, não é, tá? É, é assim, ó, desse tamanho aqui, ó E o segredo desse é os recheios, que a Marcela caprichou em alguns Tem os recheios, esse aqui é o tradicional, tá? Eu não peguei todos, mas tem recheio de doce de leite, brigadeiro Chocolate branco Chocolate branco Ai, e Nutella Vamos abrir e mostrar de perto? Ó, gente, essa marmitinha aqui, ela pode ir ao micro-ondas Olha como é que é o brownie E qual é o segredo, Marcela? Ah, é, você pode deixar 15 segundinhos no micro-ondas, que não tem problema O do bolo de cenoura, ó, que eu também já estou aqui, ó Abrindo, também pode colocar no micro-ondas, tá? É só tirar esse plástico E ser feliz E quem é esse aí, nesse logo? Quem é, gente? O Dino O Dino veio pro brownie Ô, Marcela A gente não precisa provar o brownie, né? São 10 anos comendo brownie Ah, não, gente, eu não vou comer 10 anos comendo o brownie Mas saibam que é muito bom E os recheados, principalmente Mas falando sério, tem um motivo especial da gente não comer aquele brownie É uma novidade da Marcela Que, antes dela mostrar, eu já vou responder a pergunta que todo mundo deve estar fazendo Marcela, você não vai fazer empadão, gente, no futuro, tá? Por enquanto, quem sabe, se der certo, no futuro Mas agora Se Deus quiser Temos empada, né? Olha a novidade que chegou para falar Empada de brownie Gente, não liga não Porque a gente tá cansado, viu? Porque tá punk a rotina Olha só a de Kinder, que linda Essa daqui é de Kinder, gente Embaixo é um creme com chocolate branco E esse aqui é o de óleo, gente Que também leva chocolate branco embaixo Você prefere o de óleo ou o de Kinder? Os dois Então tá bom Vamos lá Vamos provar Eu deixo o Kinder pra você Que eu sei que você gosta Eu vou comer mais o recheio e a massa O legal dessa empadinha, cara É que a casquinha que o brownie faz Meio que cria uma crostinha nela Ou seja, pra quem gosta da bordinha, tem E pra quem gosta da meioca, tem Bonito aqui Nossa, deixa eu mostrar o meu Muito bonito Gente, isso aqui é coisa de doido Você falou que ia deixar metade pra mim Metade O salgadinho do óleo Salgadinho? É, o salgadinho Porque o óleo é meio salgadinho Verdade É muito bom Qual você mais gostou? Difícil, viu? Talvez é de Kinder Porque eu prefiro o Kinder Mas o de óleo é maravilhoso Engraçado Eu amo o Kinder Mas eu acho que eu ficaria com o de óleo, hein? O pessoal pode estar achando que tá muito doce? Não Não tá A Marcela pensou em tudo Ela balanceou a cobertura junto com o brownie Ficou legal O chocolate, gente O creme de chocolate branco Ele não é muito doce Ele tem gosto de chocolate branco Não é aquele mingauzinho Super combina com brownie Né? Caraca aí Super combinou com brownie Qual é o valor, Diego? R$9 E a de Kinder é R$11 E vale a pena E aí vem nessa caixinha aqui Bonitinha que vocês viram Porque no delivery, né, gente A moto vai bum, 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 bum Então a gente teve que tomar mais cuidado Quanto a isso Olha só Alguém tá se sentindo deixado de lado Pega uma colher e mostra E esse aqui tem sido já a estrela do delivery até agora, né? Gente, esse aqui saiu horrores Um dos primeiros a acabar Esse bolo de cenoura aqui, gente É muito bom Vai, prova e me dá um teco É, tem a colher pra você Você sabe que tem bolo? Que é esfarelento Tem bolo que é batumado Esse aqui tá na medida certa Aquele não é esfarelento nem batumado Conheço esse bolo da Marcela desde o início do nosso namoro Todo mundo que prova, cara Pessoa da minha família que ia lá em casa Ela fazia esse bolo pra mim A pessoa comia uma, comia duas Não conseguia parar de comer Até gente que não gosta de bolo de cenoura Eu não gostava de bolo de cenoura Não Não Ai, gente, é muito bom Gente, é ruim, né? Quando uma coisa é você que faz assim, né? Porque aí você não pode elogiar Porque fica meio parecendo metido Ah, eu elogio pra você Eu não faço nada mesmo, gente Então eu elogio Comprem Tá quanto, Diego? 15 reais e bem bastante O tamanho A marmitinha é desse tamanho Esse, ó Uma marmita maior É como se fosse duas daquela Isso aí Eu já provei muito bolo nesse valor Que não chegava perto desse, ninguém Ih, gente, qualquer bolinho por aí Tá caro pra cacete É, ó Uma das grandes novidades desse delivery Uma coisa que a Marcela começou a fazer recentemente Que eu já tô completamente viciado Eu pensei O que eu ia colocar no cardápio E quando eu fui fazendo os testes E a gente foi provando Acho que a gente, né, Diego? Comia todo dia pra fazer testes Fiquei apaixonado Eu hoje em dia sou viciado em bolo de pote Eu nem sabia Aliás, esse não é bolo de pote Isso é pocket cake E o que é pocket cake, gente? Pocket cake É tipo a marmitinha de bolso Só que é bolo de bolso Bolo de bolso Porque é pequenininho, tá? Satisfatório É fácil de abrir, ó Ele é muito bem vedadinho É fácil de abrir E tem esse visor aqui Que é mais fácil pra gente Várias camadas Observar o que tá olhando ali dentro, né? Várias camadas Quem comeu já viciou E absurdamente molhadinho, gente Lembrando que eu uso muitos produtos de qualidade São fatias Não são farelos E eu vi de primeira mão O quanto que dá trabalho fazer isso, cara? Dá muito trabalho fazer Dá trabalho Então valorizem todas as confeiteiras E vou falar mais uma coisa A massa do bolo não é qualquer massa É uma massa muito gostosa mesmo Porque tem pessoas que fazem uma massa assim Meio... Bam Aí dá uma molhadinha Nós temos de Red Velvet Ninho com Nutella Pistache E Oreo Qual que você mais gosta? Caraca Eu gosto de todos, cara Não, mas tem que escolher um Ai... Eu acho que eu gosto de Red Velvet Porque o Red Velvet da Marcela Me lembra muito Um Red Velvet americano Amanteigado A massa é amanteigada, gente É Ah, eu adoro também Ah, mas o de Oreo O de Oreo Vamos comer pra gente tirar a teima Vamos lá, mostra aí Vamos no de Oreo Ó, gente Isso aqui são pedaços de Oreo Agora eu vou puxar lá dentro pra vocês verem Eita, Lele É muito recheio É muita cremosidade A Marcela não... Deixa eu pegar outra Que isso, já comeu Com a Marcela não tem miseria com recheio, viu, gente É tudo bem balanceado Essa colher é minha Gente, quem me conhece sabe o quanto que eu amo O brownie e o bolo de cindro da Marcela Só que os pocket cakes ganharam um lugar no meu coração Hum O pocket cake é muito bom Muito bom Hum Tô achando até que eu vou botar menos recheio Que tá com muito recheio É pra justificar o preço Que não é barato, gente Não é barato Não dá pra botar barato Aqui no Rio Onde a gente mora O custo das coisas é caro A Marcela só usa ingredientes de qualidade É por isso que é esse gosto muito bom, cara E o carinho que ela bota nisso também Dá vontade de comer Vamos pra outro, senão a gente não vai aguentar Gente, é muito bom Esse de óleo Quase matei agora É Valor? Ele é 20 reais, gente Cara, é muito bom Pedido mínimo lá na loja é 10 reais 10 reais é o pedido mínimo Às vezes rola uns cupons Às vezes rola umas coisas legais O iFood tá sempre com essas coisas Depois a gente até podia ensinar pras pessoas Como é que faz pra gente conseguir coisas mais baratas no iFood e tal, né Clube do iFood, gente Clube do iFood Vale muito a pena Se você pede bastante Vamos no dininho? Abre aí Ó, gente Oh my God Olha a camada de Nutella no meio, gente Ó, é um pedaço de bolo mesmo, ó Vocês tão vendo, né? Sim E esse creme que a Marcela faz é maravilhoso Vamos, vem Nossa Tem bastante Nutella Gente, hoje você tá que tá, hein? Ah, eu sabia o que ela ia falar da minha colherada Cara, eu amo Nutella Com esse creme de linho que ela faz Nossa E você sente que a massa é molhada, né? É Você sente o molhadinho Que aliás, a Marcela não molha com leite nem com água É com a solução secreta dela Não, gente Eu acho um creme com água Vou fechar antes que o Diego pegue Entre o Oreo e o ninho Um, dois, três e já Óleo O Oreo tem o salgadinho Eu adoro salgadinho, gente Salgadinho com doce É, o Oreo tá bem balanceado Bem balanceado O ninho tá o que você espera de um bom ninho com Nutella É verdade O Oreo surpreende É O ninho também é 20 reais, tá, gente? Tudo 20 reais Vamos no SIC Que é o de pistache Pistache, gente Por que que pistache é caro? Porque o quilo do pistache tá somente 350 reais Au! E esse aqui é 23 reais por isso Ah, Marcela, você usa o quê? Pistache mesmo Pistache mesmo Pasta de pistache mesmo Verdadeira É a de verdade Mostra aí Vamos lá Olha, gente Olha como ele é lindo Várias camadas de pistache Ó, o bolo de verdade, ó, molhadinho Overdose de pistache É verdade, overdose de pistache Coisa linda Chegou na sua casa, você não precisa comer na hora Eu amo pistache Maravilhoso Tem um gosto chique? Tá com gosto chique Marcelo, eu quero fingir, mas não quero comer no dia Não tem problema Dura de 4 a 5 dias na geladeira, tá? Geralmente a gente bota validade no copinho Pode guardar, refrigerar Pode congelar E comer gelado é até maravilhoso, cara Comer gelado, os recheios, eles ficam até mais consistentes Agora vamos ao que eu escolhi como favorito no início O Red Velvet É, agora você vai ver, né? Pistache, gente, como eu falei, R$23,00 é o mais caro E eu já vou falar o preço do Red Velvet R$20,00 como todos os outros Então todos os Pocket Cake R$20,00, gente E olha que o Red Velvet é massa amanteigada Normalmente manteiga tá caro pra cacete É, mas a gente manteve o mesmo preço do resto Tudo R$20,00 Olha que lindo, gente Eu amo essa cor Nossa Ai, que lindo Essa cor, gente Maravilhoso Pra finalizar, gente Nosso caro Dapio Um, dois, três e Eleito por Tina Turner, o favorito dela Meu pai também Ah, é? Sabe o que é mais engraçado? A gente não consegue decidir qual que é o mais gostoso E nem as pessoas Porque a gente vê gente que ama um Tem gente que ama o outro Isso que é legal Eu tenho meu veredito Qual é o seu veredito? Um, dois, três e já Pistache Mudei É que o de pistache tava muito maravilhoso, cara É, que bom, né? Para de comer Ah, meu Deus Bom, gente Espero que vocês tenham gostado da nossa loja no iFood Vão trabalhar, né, gente? Futuramente vão vir mais coisas A gente vai aumentar o cardápio Então é isso Gostaria muito Será que já tem comentários? Ainda não Então você vai ser o primeiro Vai lá Momento sincero Cinco estrelas Não, não vale fazer isso porque você é meu marido O comentário é Cinco estrelas só pela beleza da cozinheira Parado É isso, gente A gente só queria mostrar pra vocês E eu tô muito feliz Porque vocês sabem o quanto que eu gosto da comida dela E poder partilhar um pouco com vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês pedirem Numas stories Marca o Brownie Brown Ou Marcela Venoso Não esqueça de favoritar No iFood E chama a família Chama o vizinho Chama todos pra se inscrever no canal dela E Um beijo 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 Um beijo